Vocês estão curtindo o terror de espírito cérebro? Você sabe que eu sou covarde, se eu te tato, que não é que a gente é no quarto do hotel gelado Parar de pata e ficar a vontade, uma sequência de sucessagem da molla xerê, da droga massage Da molla xerê, da molla xerê, da molla xerê, da droga massage Da molla xerê, da molla xerê, da droga massage Da boiceta me chama eu vou, da boiceta me chamando eu vou que vou Da sequência da boiceta, da boiceta até chorou Cara bobulha de amor, cara bobulha de amor Tá boiceta citando na pica, fazendo a minha pica de elevador Cara bobulha de amor, cara bobulha de amor Tá boiceta citando na pica, fazendo a minha pica de elevador No teteu tu toma puma, no teteu tu toma pica Quer sentar com essa boiceta de imprenite em pica No teteu tu toma puma, no teteu tu toma pica Tu quer dar pra traficante, só por menorzinho da vida Ai Ai que delicia, ai ai que delicinha Ai ai que delicia, ai a que delicinha Vou pedir um nove nove para comer essa novinha Vai ai que delicia, ai ai que delicinha Ai que delicinha, ai que delicinha Vou pedir um 9-9 pra comer essa novinha Vou pedir um 9-9 pra comer essa novinha E ae DJ Braninho, agora tava com minhas putas, siga meu bonde Pra rezeia do breirinho, que a piranha se revela Pra bater lança whisky palinha, pra ela jogar xéria Rezeia espírito santo, que tipo G de tesão Mais essa xereca, Cadibaca de divINHA Fazer, fazer essa xereca, Cadibaca de divINHA Fode, fode, trepa, trepa, trepa , trepa Arrebeta, tchaca que o breli, te atravessa Arrebeta, tchaca que o breli, te atravessa Fode, fode, trepa, trepa , trepa Bota a mozão na porra Oh rei bêta, checa que o brelinho te atravessa Oh rei bêta, checa que o brelinho te atravessa Pode, forte, trepa, 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 trepa Ela é foda, ela é foda, foda, foda Ela passa por cita na glock Ela quer o menor da favela Ela quer o menor de malate Ela quer o menor brelin Que deixa a piranha forte Quem tá duro dorme Quem tá duro dorme Nós pega a grana toda e gosta com as putas do job Quem tá duro dorme Quem tá duro dorme Nós pega a grana toda e gosta com as putas do job Glock na esquerda, direita, beleta Fumando, trai, camisada, denote E que durante o cinto é de nove milímetros Talha, eu sou tombo da forte Sarra, 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 sarra Na ponta, na ponta, na ponta, na ponta do porte Taca de areca na pele Taca de areca na pica Taca de areca na pica de quem vem de fé Ela fica impressionada com o mano de tibrenia Toda pata, xereca, xereca, xereca Uh, 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 tá toda saiadinha Uh, 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 vai piranha safadinha E piranha de guarda e dá pro brenil, sua safadinha E piranha de guarda, vai jogar na xerequinha Taca de areca, 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 taca de areca Taca de areca na pica, taca de areca, taca de areca, taca de areca ou se tu não quiser Pra roda do lança em primeiro seco Então passo com a tal Como assim? Como assim? Como assim? Como assim? Como assim? Dentro de aquela parede ela fica zafadana Vai atajar pra mim E dá peça, ela de lança Vai de, vai de, de Breni E dá peça, ela de lança Bota na, bota na, bota na treta, fudendo Bota no peco, mamando Aproveitando o momento que saiu pra rua e na pica sentando Bota na, bota na treta, fudendo Bota na, bota no peco, mamando Aproveitando o momento que saiu pra rua e na pica sentando Oi, ela sobe o morro pra mamar no peco Ela senta pra bandido sem medo Hoje essa bandida me mama no peco No peco que ela mama o monte inteiro Oi, ela sobe o morro pra mamar no peco Ela senta pro brilhinho sem medo Hoje essa bandida me mama no peco No peco que ela mama o monte inteiro Porradeiro, 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 porradeiro Na pepeca é porradeiro, 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 porradeiro Na pepeca é porradeiro Hoje não tem motel Que matei o zip preto Fozca, fozca, rapaziada Ela fozca, rapaziada Fozca, fozca, rapaziada Fozca, rapaziada No motel ela tá pelada Não quer saber de nada Ouvindo o DJ Breni Ela quer dar uma sentada Então, fozca, rapaziada Fozca, fozca, rapaziada Fozca, rapaziada Fozca, fozca, rapaziada Fozca, rapaziada Fozca, rapaziada No tepe você fica de cato Eu quero ver você pelada Toma, que toma, que toma Que toma, que toma Que toma, que toma Se tome, que toma, que toma Esse é o DJ Breni Que vai te atacar de ngoque A tropa de espírito santo que vai te atacar de glock Vou pincelar com a pistola No vrilitece, no vrilitece, no vrilitece A novia, chama no vulgo do DJ Brené Cê tá no cabo, cê tia Chama no vulgo do DJ Brené Cê tá no cabo, cê tia Me viu de glock, sorriu De lança na mão, jogou na cara O balão na orelha, outro subiu Aí ela fica apaixonada Mesmo sabendo que não vale nada Mas já se envolve ciente Me pedindo pra levar pra casa Sabe que vai tomar um pente Vai tomar, vai tomar, vai tomar Olha só Olha como a autoestima dela sobe Como ela vende de carinho Quando será base depois do amaz Que tomou na treta do Brenin Olha como a autoestima dela sobe Como ela vende de carinho Quando será base depois do amaz Que tomou na treta do Brenin Vai tomar, vai tomar, vai tomar Olha só Helena puxرت Vem vencer da maca de biquini Vem vencer da maca de biquini Ela cão morno brenn Ela sabe que te pega fit Ela com a pedra de gê, ela sabe que não vai pegar, ela vive Deve ser levadinha pra você descer Você vai sentar, você vai mexer Que eu quero você, você quer me ter Vamos meter e vamos se comer Que ela mora sozinha numa kit Muito louca é da maluquete A famosa rainha do seu piquete Tá meio com o burro pro Batman Cai de boca no meu cacete Fica de quatro, mão na parede Eu já avisei que vai dar bem place Tô muito louca, tô muito so crazy Toma legal na vagina Senta na rua, menina Monta do pau, se pára, vai Desce, repou, ali e contrai Tô tão legal na vagina Senta na rua, menina Monta do pau, se pára, vai Desce, repou, ali e contrai Pode falar, de falar, de falar que eu sou puto Pode falar que eu não presto Porque eu não falo de amor Porque eu só vivo de sexo Antes eu tive uma dona Hoje eu tenho várias mulheres Desfilo de carro de luxo É uma dosada que elas pedem Tô de Lala e Juliette Marulã de cima do jet Todo gerente um dia foi vapor E hoje eu maralo na vida de chefe Vem, vem que seu fogo eu apago E o baseado nós acende Já liguei o ar-condicionado E o clima tá ficando quente Ela senta pros frente Senta pros frente Ela senta pros frente Senta pros frente Não baqueia, tá xereca E na troca, na bota Só de remitente Ela senta pros frente Senta pros frente Ela senta pros frente Senta pros frente Não baqueia, tá xereca Tchigo tchá 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 Amém.